Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Quem fala aqui diretamente do Brasil é Vinícius Terra, hoje presente no Cinema São Jorge no Festival Rotas e Rituais. Eu e Capua esperamos vocês hoje aqui para outras surpresas e outros amigos também para a participação. Paz!